Essa carta compromisso, que foi um compromisso assinado, que aliás, todos assinaram de bom grado Pra que a gente possa realmente cumprir tudo que está aqui E foram pro sindicato assinado, não foi na casa de ninguém não, nem na rua, nem no comitê Gostei muito, pessoalmente gostei muito da postura de todos eles, do empenho e realmente da determinação em cumprir Agora, eu acho que o servidor hoje está com a faca e o queijo na mão Nós estamos hoje, como a disputa a gente sabe que vai ser bem acirrada Ou seja, o servidor pode estar com a decisão O servidor pode ficar com a faca e o queijo na mão e também a marreta Porque não cumpriu, a marreta volta no carro Eu acho que é de extrema importância o servidor saber quem vai votar Realmente votar com consciência, realmente observar os prós e os contras Pra que não venha chorar depois Pra que a gente não venha Eu acredito que no que depender do sindicato No que depender de todos nós aqui No nosso desempenho O servidor não vai sofrer Até porque a gente trabalha na base do diálogo A gente trabalha com união Não pensem, vocês Que fulano ganhar a eleição Nós vamos estar aqui batendo Em fulano e em beltrano Não, nós iremos estar sim e poderemos bater Se, caso, não cumprir com o que foi acordado Existe um dito popular que diz A vida sem alegria, a vida sem sofrimento É andar noite e dia sem sol, sem chuva e sem vento Mas o sindicato não vai seguir a risca Este dito popular Sofrimento pra servidores tem que acabar E vamos trabalhar para que sempre Os servidores estejam felizes E dispostos a trabalhar Pela população de propria Porque o servidor público É o maior patrimônio que tem Dentro do município Não é verdade, Januelo? Com certeza Eu acho que só faltou os servidores Compreender essa situação Servidores permanecem Porque aquela porta que Deus abriu Ninguém fecha Ninguém fecha Nós temos tempo pra isso Nós temos tempo de se organizar Fábio disse uma regra aí Disse uma fala aí Que lá no parlamento Nós temos representantes do agro Do não sei o que, BBB Cadê o do povo? Cadê o do povo? Porque aqui o povo é maioria As pessoas pobres são maioria Mas os eleitos são aqueles Que só defendem seus próprios interesses E assim vem essa cadeia Tanto lá em cima quanto lá embaixo Vem sendo Sendo executada Porque na política municipal Acontece isso Vence quem tem dinheiro Vence quem tem o maior poder aquisitivo E por que? Que aquelas que tem propostas Só porque são humildes Não pode chegar lá Então pobre Tem que votar em pobre Hoje já acontecem algumas coisas Na campanha eleitoral Que quando o eleitor vê Que o candidato é bem estibado Ele faz questão de cumprimentar o eleitor Mas quando vê Faz questão de cumprimentar o candidato E quando ele vê que o candidato é quebrado Ele faz questão de se esconder Para não falar para o candidato Para o candidato não pedir o voto É uma coisa E acaba ele se prejudicando Com essas plantas indecentes Simplesmente ele vai colher o que planta Ele vai se esconder do pobre Mas quando o rico ganhar Vai se esconder dele Dele, correta Pronto, você matou a charada É um dia Que você se esconde do pobre Está parecendo o voto mais pobre Você matou a charada Que o rico vai se esconder de você Porém, ele não pode se esconder Das urnas Das urnas O julgamento das urnas Está na hora de realmente Ainda também é relativo, né? É Tem gente que não vende o voto Mas tem político que compra o voto Aí Não Não, eu não vendei meu voto Foi o político que comprou Mas você vendeu, criatura Seja consciente Não prejudique seu município E negociando seu voto não Mais mola Mais mola Tem que ter mais mola, né? Aquela paródia, né? Se a gente pode colocar um humor Para ficar leve o programa Não foi o cidadão que lhe bateu Foi eu que joguei o rosto Na mão dele, né? É Só para fazer aí Uma Uma A gente brinca E é com coisa séria É séria Coisa séria As consequências Realmente Quem sente Na pele É povo Certo? Quando você procurar um carro E não encontrar Para ir Atender uma necessidade Sua lá Médica Saiba que foi o voto Que você comprou Que você vendeu Quando você procurar Nas farmácias básicas Um remédio Que você não Que não tem lá Saiba que aquele dinheiro Que era para comprar remédio Foi feito para E outra E outra coisa Que é muito grave O político Que compra voto Ele Comete Um ato grave E também Ele já vai pensando Já vai com maldade Porque se eu comprei Eu vou querer Meu dinheiro de volta E ele vai querer De volta Muitas das vezes Chantageando o prefeito E chantageando os políticos Para querer O dinheiro dele de volta E nós temos Que ter muito cuidado Com relação A esses compradores De volta Vamos votar consciente Em quem realmente Quer trabalhar Pela cidade Pela sua cidade Seja ela apropriar Cedo de São João Trilha Japoatã Neópolis Vamos acordar Para a realidade Para que o baixo Do São Francisco Se torne Uma cidade Se torne Uma região Totalmente viável Como muitas regiões Do estado de Sergipe Jânio Melo Mas Uma questão aí Que Primeiro de janeiro É o dia da data base Então De acordo com O que foi assinado Pelos Candidatos Né Esse reajuste Já vai Está concedido Em janeiro De 2025 Para os servidores públicos O novo reajuste salarial Não é verdade? Com certeza Assim Como nós sabemos Que é Uma data Política Se o prefeito Caso venha Continuar Que a gente Não sabe Quem vai Continuar É o povo Que vai dizer Amanhã É o povo Que vai dizer Isso vai ser Definido amanhã Eu acredito Que não vai ter Nenhum tipo De desculpas Não é problema Não Desculpas Caso Venha Entrar Um outro Prefeito A gente Sabe Que tem Um período De adaptação Não Não vai ter Um período De adaptação A gente Vai sentir Um negócio De adaptação Porque tem A transição Do governo Exatamente Quando vem A transição Nós queremos Participar Também Nessa transição O sindicato Vai ter Uma participação Nessa transição De governo Se por um acaso Ocorrer Ou essa outra Situação Apresentada Para que a gente Seja Temos conhecimento Da verdadeira Realidade Do município Que se haja Realmente Essa transição Em pacífica Que não venha Destruir O que se foi Construído Porque eu acho Que se você Perde uma eleição Hoje Você não vai Desistir Porque quem é Político Parece que Sonha Dorme Vive O dia todo Na questão De política Hoje se ganha Amanhã Hoje se perde Amanhã se ganha Então não vamos Não vamos De forma nenhuma Deixar de ter Responsabilidade E conduzir As coisas Do jeito que tem Tem que ser Até o fim Para que os servidores Que são os mais frágeis E os mais Prejudicados Ou beneficiados Não venha realmente Sofrer Essa No meio Dessa briga Dessa briga Qual a mensagem Presidente do sindicato Servidores públicos De propria Jânio Mello Que você passa Para os servidores Públicos No dia Amanhã É uma data Muito importante Que vai definir O futuro Do município De propria Em todos os seus Aspectos E também Quatro anos Que nós vamos ter Mais pra lá Da frente Se é a continuidade Ou não Qual a mensagem Que o senhor Tem para todos Os servidores E servidoras Públicas E também para o povo De propria Nós fizemos Uma mensagem Aqui em nome Do sindicato Em nome de todos Os servidores Municipais Que nós vamos ler Aqui é um trecho Simples Mais eficiente Diz assim Mensagem do sindicato Para o dia 6 De outubro De 2024 Voto consciente É instrumento Para a democracia No próximo domingo Dia 6 De outubro O propria Vai escolher Seus representantes Para os próximos Quatro anos É uma grande responsabilidade E seu voto É muito importante É a vontade popular Que vai definir O rumo Os rumos Da nossa cidade Pelos próximos anos E por isso É preciso ter Uma maior Consciência Em relação Às eleições O voto Ainda é o maior Dos atos De consciência E até mesmo De protesto Que a população Pode fazer Quando o assunto É garantir Melhores condições Sociais E econômicas Para todos Por isso Servidores Servidoras E moradores De apropriar Lembre Que procurar Candidatos Com a qual Se identifique Pessoal E profissionalmente É um dos principais Passos Para eleger Representantes Realmente comprometidos Com os interesses E necessidades E necessidades Da população E para construir O município Que desejamos Afinal É fundamental Cumprir Com o dever Cívico De votar Para o fortalecimento Da democracia Honrando A responsabilidade Que cada cidadão Tem Para com a Coletividade Ao escolher Seus mandatários Seus mandatários Pois Os eleitores Vão elaborar E executar As leis Os eleitos Vão elaborar E executar As leis Que interferem Direta Indiretamente Na vida De todos Voto consciente Voto pelo futuro De propriado Presidente Jânio Melo Então Quando a gente Fez esse Fizemos Essa nota Simples É importante É saber Que Diretamente Diretamente Indiretamente Tudo que se É construído Ali naquela Câmara De vereadores Reflete na nossa vida Inclusive Refletir muito Com a construção E aprovação Do novo estatuto Corretamente Com os reajustes E as leis De reajustes salariais Que foram Aprovadas Naquela Câmara Isso refletiu Diretamente Na nossa vida A data base Uma data base Que foi Elaborada Diretamente Influenciou Na nossa vida Assim será O vale alimentação Assim será O plano De capacitação E valorização Dos servidores O plano de carreira O plano de carreira Que está aqui Que é importantíssimo Já foi entregue Já está pronto Aqui Foi entregue Nós não esperamos Acontecer A gente faz acontecer Graças a Deus Por isso que ele já está aqui Porque a nossa maior Preocupação Elaborar Esse plano de carreira É garantir Que aqueles que hoje Não são assistidos Com as insalubridades Por exemplo Merendeira Que pode ter o direito A uma periculosidade Hoje ela não tem Porque o nosso plano de carreira Que foi criado Em 2010 Diz que ela não tem Certo? Isso foi uma injustiça Praticada Com o gestor da época Que foi Hoje todos os servidores Do município Tinha que ter Periculosidade Né Presidente Porque Vai ter de frente Com a população Sempre com Problemas Com esse problema Que teve anteriormente Da Covid Da Covid Por que a gente Não somos valorizados São 120 milhões De previsão orçamentária Será que Nesses 120 milhões Não tem nada Para os servidores? Vai ter Será que Nesses 120 milhões Não se pode pagar Uma insalubridade A uma merendeira Uma insalubridade A quem trabalha Que é serviços gerais Que trabalha Dentro de um posto de saúde Será que vai quebrar A prefeitura? Será que O problema financeiro Da prefeitura É os servidores públicos? Não é não É a incompetência E a falta de compromissos De gestores Que só pensam em si Para manter o servidor Na regra Na rédea Na linha E submissa A uma gratificação Ou a um desvio de função Mas graças a Deus E ao sindicato Nós não estamos passando Por esse problema Mas sabemos Que muitos municípios Principalmente da região Do baixo do São Francisco Passam por situações terríveis Servidores passam Por situações terríveis Com os gestores Mas apropriado Nós temos uma parceria Muito boa Com a gestão Com o parlamento municipal Que tem uma frente Parlamentar de defesa Dos servidores Mas é muito bom Mas precisa melhorar ainda mais E manter O importante É manter O que está acontecendo E Andando sempre para frente Para conquistar Tudo aquilo Que o servidor perdeu No passado Exatamente Tudo o que perdeu No passado Foram 53 anos Foram 53 anos Só Deus Só Deus pode pagar Esse estatuto Esse estatuto foi aprovado Então é preciso As pessoas saberem E tem conhecimento Das coisas boas Que foram construídas Foi na gestão Do presidente Jânio Mello Eu sou o menor Cheque mate Estatuto aprovado Direito dos servidores Garantido E nós agora Só precisamos fazer Com que O gestor Do futuro Ou O que está ainda Em andamento E os vereadores Do futuro Cumpra Com o que está Determinado Na legislação municipal Que é o estatuto Dos servidores públicos Do município Não é o exterminador do futuro Não é o exterminador do futuro É o gestor É o gestor Não é o exterminador do futuro Não Não é o exterminador do futuro Exterminador foi do passado Exterminou muito Os direitos E garantia Dos servidores públicos A gente só quer agora O gestor do futuro É o gestor do futuro É Acho que é um novo tempo É uma nova era É um novo modo De se observar O Fábio gosta De ter uma onda Ele não é sofista Mas gosta de ter uma onda Mas é assim mesmo A gente tem que se distrair mesmo Mas o assunto é importante Então não custa nada A gente realmente valorizar Os nossos servidores Por exemplo Eu sou motorista de ambulância Motorista de ambulância O nosso plano de carreira antigo Diz que a gente só tem 10% de insalubridade Certo? De onde foi que eles tiraram Essa ideia? Quer dizer Que quem dirige Esses carros grandes Para Aracajú Todos os dias Não corre risco de vida Por que não pagar Por que não pagar a periculosidade Dessas pessoas? Então está na hora realmente De colocar o orçamento O servidor público No orçamento do município Eu tenho certeza Que não é só o gestor Que vai ganhar não Vai ganhar o gestor Vai ganhar os servidores E principalmente Principalmente A população Que são usuária E quem paga Os nossos salários A prioridade é a população É a população É prestar o melhor serviço A população O servidor não é servidor Do prefeito Não Ele é servidor Do povo de próprio ar Tem que trabalhar Para o povo de próprio ar Chegar com O que mais Somos Prefeito Não manda Ele só está ali Como um representante Do povo Para durante os Quatro anos Fazer o que deve fazer Investir De forma correta Os recursos Que o povo Passa para o município Para o município Investir De forma correta Para gerar emprego Uma saúde de qualidade Educação de qualidade Uma boa assistência social E também Educação para todos os munícipes Isso aí é o que os moradores da cidade querem Porque eles que estão investindo E o gestor só é para dizer Vamos tratar desse assunto aqui Que é o que o povo quer Então vamos andar para frente, né Jânio? Porque o sindicato Mais uma vez eu digo O sindicato está atento para tudo o que acontece Em prol dos servidores E nós não temos vergonha de dizer Quem está fazendo o bem para os servidores Não temos medo de dizer Quem está fazendo o mal para os servidores Pois é Se tratar o servidor mal A marreta voa do cabo Aí depois eu fico reclamando Não trata o servidor Servidor público Que tem responsabilidade E também tem isso Os servidores têm que ter responsabilidade também Em atender bem A população Os servidores Atenção aos servidores públicos Vocês têm a responsabilidade De atender bem a população Porque muitas das vezes Porque muitas das vezes Existe um Um coordenador Um secretário Que não gosta de A ou B Aí chega B para ser atendido Aí o chefe diz Não, não atenda não Deixa aquele dali Não é assim que funciona Que funciona Eu vou atender porque Ele está me pagando Seja quem for O cidadão Propiaense Seja quem for O cidadão Sergipano Seja quem for O cidadão brasileiro Tem que ser bem atendido Dentro do setor público Dentro dos órgãos públicos Da cidade Propia E isso está acontecendo Eu parabenizo Todos os servidores E servidoras públicas Que cumprem Com a sua responsabilidade Dia a dia Em atender Com excelência O povo De Propia Mas Jânio Melo Vamos voltar A essa questão Aí do Previne Então ficou definido A questão Que o 100% Vai ser Para todos os Os profissionais Da saúde Foi isso? Foi isso mesmo Agora Só está dependendo Agora da participação Por que Porque a gente Sempre trabalha Dessa forma Quando nós Construímos O estatuto Eu peguei o estatuto E coloquei O Word E coloquei Para todos os servidores Fizemos reuniões Participativas Assembleias Para que Nós pudéssemos Ter a opinião E ter a participação De todos Quando A gente Diz que A gente Só está esperando A participação Dos servidores Para que a gente Possa Realmente Definir Definir Quem vai receber Quem não vai receber Quem pode Quem não pode A lei já Tem algumas De algumas definições Mas deixa Alguns que podem ser Participados Deixam em aberto A critério De uma lei Municipal Certo? Já que O 100% Vai ser destinado A servidores Então a gente Só precisa Estabelecer Os parâmetros Certo? E definir Quem vai receber E quem não vai receber Para que a gente Possa elaborar Agora a bola Está com os servidores O sindicato Já fez Está fazendo A sua parte Falando em servidor Eu quero mandar Um abraço Aqui para o secretário De finanças Justo É porque realmente É uma pessoa Que tem dado Uma atenção Muito boa Para nós Que fazemos Os sindicatos Servidores públicos E também Pelo pagamento Efetuado para Todos os servidores Na data correta É isso que nós queremos Um calendário De pagamento Que nós acertamos Com o gestor Que era um calendário Até o dia 10 Está sendo cumprido Desde o dia Que nós acertamos Esse calendário Mas queremos Reduzir isso Próximo ano Vamos reduzir Para um patamar De até o dia 30 Dentro do mês Para que seja pago Dentro do mês Para isso Precisa organizar As finanças Eu acredito Que isso Deve ser organizado No município De Propriar E meus parabéns Para o nosso Secretário Jússi Jússi Val E também O secretário Da administração Glaedson Glaedson Foi muito importante Na costadeira De graça Foi importante Para que a gente Pudesse ter avançado Como nós avançamos No estatuto Do servidor Nas construções Como o nome Daquele servidor Que fica na parte Financeira Ciro Eu esqueci o nome De Ciro Competentíssimo Servidor Público Municipal Ciro Um abraço Ciro Complementando A sessão De abraços Um programa Sério Em ação Quem ligou Agora E pediu Um alô Foi Gil Da Rodalinha Flamenguista Roxo Não sei se é de alegria Ou é de tristeza Flamenguista Roxo Roxo É funcionário Gil Da Rodalinha Funcionário Da Secretaria De Obras Parabéns Gil Um abraço Aqui Pena que você É flamenguista Aqui só tem Três vascaínos Os que é parte de São Paulo Não Você já me disse Que era vascaíno Agora não Está complicando a vida Quando o Corinthians ganha Jogo pelo Corinthians Jogo pelo Corinthians Aquela regata lá Está indo pelo rio De cabeça abaixo O Vasco O Vasco vai ser Aquela regata vermelha O Vasco vai ser campeão Brasileiro Portuguesa De 2024 Porque é assim Que está previsto Na lei do futebol Ô Gil Vai lá no sindicato Gil Para a gente tomar Um cafezinho Conversar Saiba Que nós estaremos Sempre do seu lado O sindicato Vai estar do seu lado Para o que der e vier E aquilo que nós Estamos construindo Não é pensando em mim Nem É pensando em todos Para que a gente Possa realmente Garantir Garantir E lhes Tudo aquilo Que é bom E que é importante Para a gente Mandar um abraço Para Marcos Cariri Cariri ali Do Lava Jato Muniz Eu estava lá Mandei lavar A Ferrari Certo E gentilmente Ainda mandou me trazer aqui A Ferrari Não pode Chamar uma motaxi Não Você vai Como funcionário Vou levar especialmente Você lá Para a 140 Não pode lavar a Ferrari Depois que você teve uma participação Ativa no programa Se disser em ação Você está com a moral Eu acho que ele nem cobrou Eu acho que ele nem cobrou Eu acho que ele nem cobrou Ele cobrou Ele cobrou Ele cobrou Ele cobrou Agora não pode jogar Aquele jato muito forte O que é a pintura Aquele jato muito forte Como é o nome da paixão? A alta pressão O meu cachorro é Tupi Cachorro de rica É paloma É Whisky Rex Rex O meu é Tupi E o de pobre é o que? É Chimbica Chimbica Tupi Bolinha 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 E aqui Bolinha Mas Mas o negócio Que o horário Já chegou Mas aí pode fazer Um complemento Para encerrar o programa O Jânio Para Encerrar o programa Eu gostaria De mais uma vez Desculpa meus amigos Porque Mais uma vez A gente tem uma perseguição Para ficar aqui com o Fábio Mas é natural Eu quero mais uma vez Aqui Colocar uma coisa Que é de suma importância Que está acontecendo No Brasil E no mundo Também Essa guerra Que está se proliferando Por os continentes Infelizmente Vamos pedir a Deus Para que De paz Para todos Não se espalhe Não se espalhe E não chegue até O nosso continente Porque Tivemos a segunda guerra mundial Que muitos Milhões e milhões Perderam lá Suas vidas Não queremos Não queremos que isso Venha a acontecer Novamente Porque Se isso ocorreu Essa é a pior catástrofe Do mundo Porque antigamente Não tinha Tanto armamento Bélico De alta precisão Hoje é no Coyar Uma bomba daquela ali Infelizmente Não sobra ninguém Aquele armamento De vírus É bio Bioquímico Bioquímico Enfim Tanta coisa E o ser humano Tem um potencial De destruição Muito belo E quer dizer O ser humano Que inventa coisa Para se autodestruir Enfim Diz que o ser humano Diz É verdade O ser humano É uma criação de Deus É verdade O ser humano É o único ser Que é dotado De inteligência Mas às vezes Eu tenho as minhas dúvidas Tem ser humano Deus criou o homem Não dúvida Ele criou o homem reto O que tem um dúvida É a inteligência Do homem O homem é o único ser Inteligente Mas também é o único ser Que se autodestrói Quando destrói a natureza Quando provoca guerras Enfim Quero ser semideus Deus criou o homem reto Mas o homem criou Seus próprios caminhos Tem cidadão Que precisa ser ajudado Pela NASA Por exemplo Tem um cidadão Jânio Que entrou no ônibus E O ônibus estava cheio E próximo dele Tinha um policial Ele entrou no ônibus E soltou um pum Dentro do ônibus Daquele ninja O policial Chamou ele a atenção Rapaz Não solta isso não Por que você não prende Ele disse O senhor prende Aí o policial Diz Eu prendo Então prenda esse Aí soltou outro Então Tem cidadão Que é ninja E a gente precisa Ver Tem pessoas Que inventam Coisas que não tem Nada a ver Com o universo Da vida humana Mas tem o apoio E os financiamentos Chegam Por exemplo Esse financiamento De armas químicas De armas Potentes Para a destruição Do ser humano Que não é para Para criar seres humanos Não É para destruir os seres humanos Como está acontecendo Crianças Mulheres Que não tem nada a ver Estão morrendo Por uma guerra Simplesmente por causa De religiosa Também Que é religiosa A gente não quer discutir Quem está certo Quem está errado Porque ali existe Uma série de interesses Interesses outros Que a gente até Às vezes não compreende Porque me parece Que voltou Aquela guerra fria Que existiu Nos anos 70 Entre a União Soviética E os Estados Unidos Então A gente sabe Eu falei Por conta das armas nucleares Porque ninguém ganha Com a guerra Aí você vai dizer Mas sabe Mas não tem um vencedor Ninguém ganha Com as guerras E agora principalmente Por quê? Porque Quando São várias potências Que tem armamentos nucleares Então a destruição É mútua Um se destrói Então acaba com tudo Então quem é o vencedor Nessa guerra? Me diga Porque Um poderio nuclear Um poderio nuclear Dos Estados Unidos Da China E de Rússia Acaba com o mundo Não sobra nada Então Quem é que vai Terminar vivo Para contar a história? Ninguém Então ninguém Não é interessante Eu até inclusive Acho difícil Ter uma guerra Nessas proporções A guerra vai ser Mais regional Local Por exemplo Ali na Arábia Saudita Faltam poucos países Para mergulhar E de repente Aparece um psicopata Aí Alguma pessoa Vem se envolver Com uma bomba Se envolver Entre si Com uma bomba Para matar os outros E eles Se auto-destruir Para destruir As outras pessoas Que não tem nada a ver Então Não duvide Da capacidade Do ser humano Não duvide Da capacidade De fazer o mal Que o ser humano tem Porque São pessoas Que realmente Realmente Tem coragem Porque quando você Se mata A si próprio Para prejudicar Outras pessoas Então não Tenha isso Como Uma coisa impossível Ou não Pode acontecer Pode acontecer Eu fico triste Porque isso está acontecendo O estopim disso É justamente aquela região Que é considerada Biblicamente Como a região santa Israel Jordânia Envolve tudo isso aí Entendeu? Se você observasse a Bíblia Antigamente Tinha nomes bíblicos Era outro nome Então Uma região Toda a região Ale turística Que Jesus viveu Naquela região ali Quando esteve aqui na terra E enfim Então Mas dizem Que tem uma passagem bíblica De que esses povos Viverão Em guerra Para sempre E a Bíblia relata O seguinte Mas o problema É que Se a gente atualizar isso Para os dias atuais É perigoso Porque se envolve Muita gente E ali quer dizer Todo o Oriente Médio Pode se envolver E Como hoje Os países Eles são unidos Eles Atacam em bloco Enfim Por exemplo Os Estados Unidos É aliado de Israel Se o Irã Entrar na guerra De corpo e cabeça E tudo E arma e tudo Quer dizer Então O Irã Já tem Arma nuclear E tem o apoio da Rússia Tem o apoio da Rússia Tem o apoio da China Enfim Então Para Essa guerra Se alastrar Para todos os continentes É rápido Porque Eles se defendem em bloco Por exemplo Se atacar um Se atacar um Ataca os outros Tem a Aliança Militar do Norte Enfim Que Alguns países Fazem parte Então Atacando Qualquer um Desses países Que fazem parte Dessa aliança Ataca os demais Fede também Os Estados Unidos Os Estados Unidos É obrigado a retalhar Então Quem conhece Quem conhece A Bíblia Sabe Que a história Bíblicamente Falando ali Sobre Israel Foi um país Que não acredita Em Jesus Cristo Certo Um país Que Que Tem Uma religião Que não Compete Que não acredita Existe cristianismo lá Mas tem Um país Que não acredita Que Jesus Foi o Filho de Deus Tanto que Mataram E a Bíblia nos relata Que naquele país Naquela região Não vai haver Paz Sempre vai haver Guerra Quando houver Paz Assim A paz Em Israel Sobrevirá Um grande mal E a Bíblia diz Também Que Impropriar Sempre Está em guerra Nunca em paz Não Nós vivemos Um Brasil Apesar dos pesares Nós temos que agradecer Muito a Deus Muito mesmo Porque nós temos paz A guerra que se Que se